Desnutrição, violência, contaminação, garimpo. Por que a crise Yanomami não acabou e, se continuar assim, não vai acabar? Yanomami em Roraima. Faz um ano que imagens de crianças desnutridas dentro da terra indígena Yanomami ganharam o noticiário, denunciando uma crise humanitária envolvendo desnutrição, violência e contaminação de rios. Com os olhos virados para Roraima, o governo federal começou o processo de desintrusão da terra indígena, ou seja, expulsão dos garimpeiros para devolver a terra para os povos originários. Segundo a Polícia Federal, foram feitas 13 operações em 2023 para a retirada dos invasores, destruição de maquinário e prisões de garimpeiros. De fato, o número de invasores diminuiu significativamente, de 20 mil para 3 mil. No entanto, os invasores que estão lá são vinculados a grupos criminosos e seguem avançando em direção aos espaços das aldeias, invadindo roças, promovendo aliciamento de indígenas e agravando diversos problemas de saúde que já cometem os indígenas, como diarreia, malária, anemia, pneumonia e desnutrição. Para se ter uma ideia, apenas na região de Awaris, pelo menos 4 mil Yanomamis tiveram malária em 2023. Em 2023, foram 308 mortes entre os indígenas da região, segundo dados do Ministério da Saúde. Dessas mortes no ano passado, 53% eram de crianças de até 4 anos. Se no primeiro semestre do ano passado as operações funcionaram, inclusive estimulando a saída espontânea dos garimpeiros, depois de seis meses, a desintrusão foi desmobilizada e o garimpo reapareceu. O carimpo legal usaram uma grande máquina e usaram também mergulho, botaram lá em cima e interrubaram na beira do rio, botaram muitas balsas e o carimpo ele não entra sozinho, ele não entra assim, ele entra tudo, gasolina, óleo, equipamento do carimpo, arma de fogo, droga, cachaça. Em 2024, precisamos que a desintrusão ocorra até a retirada completa dos invasores. Além disso, é urgente que outras medidas sejam tomadas, como a reestruturação completa dos serviços de saúde indígena, com construção de postos, contratação de profissionais, fornecimento de remédios e construção de estruturas para que médicos e enfermeiros possam ir e ficar na região. Os rios que estão poluídos e as áreas que estão desmatadas também precisam de ação efetiva. Para que os peixes voltem aos rios e a crise de alimentação possa começar a ser cuidada. Máquina estraga tudo, rasca, derruba a floresta, botar veneno. E o peixe? Peixe é nosso alimento, nosso alimento do povo originário que usa. Nós não temos loja, como vocês têm na cidade, guardando as comidas. Água, água é a vida. Você tem a água encanada na sua casa. Nossa água não precisa, nós não precisamos usar água encanada. Nós precisamos pegar de panela, de panela de parro. É assim, cultura Yanomami? A TI Yanomami necessita urgentemente de uma política de Estado forte e presente para que esses problemas sejam resolvidos a curto e longo prazo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti